Música Uma indicação do vereador Luiz Carlos Rossini levou o castramóvel para o Parque Ecológico Luciano do Vale, na Vila União, nesta semana. Os ônibus adaptados com instrumentos veterinários estão a serviço do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas para o atendimento de cães e gatos dentro do programa de castração da cidade. Como vereador, a gente atende uma reivindicação da população aqui da Vila União, mas vale a pena ressaltar que essa é uma ação de política pública importante. A população de cães e gatos na cidade de Campinas é enorme, chega de 200 mil, talvez 200 mil indivíduos. E essa ação de castração e estipagem, ela ajuda muito a população a ter esse controle sanitário dos seus animais. De acordo com o vereador, a alta demanda da região motivou a indicação. Depois que a Secretaria do Verde, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, implantou o programa, muitos moradores aqui da Vila União, inclusive através da Associação de Moradores, passaram a reivindicar que esse serviço fosse trazido para cá. E aí eu fiz uma indicação, conversei com o diretor do DPBEA, e ele programou aqui no Parque Luciano do Vale esse período para poder receber a população de cães e gatos aqui da região. O veterinário responsável pelo programa explica a importância de se castrar os animais. Primeiramente pelo controle populacional dos animais e por evitar doenças, que é principalmente o tumor de mama e o tumor de próstata nos machos. Além da castração, os animais recebem um microchip contendo seus dados, como o endereço e o nome do proprietário. É uma forma de inibir o abandono no futuro. A ação que aconteceu nesta semana será repetida nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no mesmo local. Quem estiver interessado em castrar seu bichinho, deve fazer o pedido pelo telefone 156 da prefeitura para o agendamento. E o que é melhor, tudo de graça. Eu achei bem interessante, inclusive os meus outros dois eu já castrei. Eu já castrei eles assim, porque é uma oportunidade, né? Porque eu não tenho condição de levar os três para castrar, porque é uma coisa cara para levar todos eles para castrar. E aí com esse móvel é bem mais fácil, a gente vem, castra eles, tudo bonitinho, não paga. Então assim, ajuda, né?